Mostrando a minha identidade 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 Eu posso provar a verdade a essa gente Onde eu sou a mocidade que me tem Boa noite, meus senhores, atentas e compositores E até mesmo o pacharel O zambar é o meio de real O natural é o pacharel e o pacharel e o pacharel Todo o tempo no Distrito Federal Quando veio o desastreiro era a capital O zambar é o pacharel e o pacharel Nascendo no peito de mamas A capital do samba O zambar é o pacharel e o pacharel Nascendo no peito de mamas A capital do samba Outra com a minha identidade Eu posso provar a verdade a essa gente O zambar é o pacharel e o pacharel e o pacharel É o pacharel e o pacharel e o pacharel e o pacharel O zambar é o pacharel e o pacharel O zambar é o pacharel e o pacharel O zambar é 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 o pacharel